Na primeira vitória dentro da Arena Condá no Brasileiro, a Chapecoense apostava as suas fichas em dar essa alegria ao torcedor. Do outro lado, o Grêmio na luta contra o rebaixamento. E quando a bola rolou, quem chegou primeiro foi a Chapecoense, com Henrique Almeida, que obrigou o Gabriel Chapecó a trabalhar. Depois disso, o Grêmio começou a gostar do jogo. Lucas Silva soltou a bomba e levou o perigo ao gol do João Paulo. Depois do cruzamento de Ferreira, João Paulo defendeu a cabeçada de Jonathan Robert. Jonathan Robert também criou essa grande oportunidade para o tricolor gaúcho. De tanto insistir, o Grêmio abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo, nesse chutaço de Lucas Silva. Aos 40 minutos, Buzanelo criou boa oportunidade nesse chute, mas Gabriel Chapecó a defendeu. No segundo tempo, o Grêmio continuou melhor. Diego Souza tocou de cabeça para fora. Lucas Silva mandou mais uma bomba, mas dessa vez para fora. Aos 14 minutos, com muita facilidade, Thiago Santos invadiu a área e tocou no cantinho para ampliar. Grêmio, 2 a 0. Os gaúchos continuaram pressionando. Campas bateu e João Paulo defendeu. Depois do segundo golpe, a Chape partiu para cima e criou chance com o Rodriguinho. Henrique Almeida também arriscou. E foi na cobrança de escanteio de Lima que a bola pegou em Cortez e entrou contra, descontando para a Chape. Só que aos 34 minutos, a Chape retribuiu o presente. E no cruzamento de Cortez, Laércio tocou contra o patrimônio, ampliando para o Grêmio. A Chape ainda criou nesse chute de Anderson Leite e nessa chegada de Bruno Silva. Mas o placar ficou em Chape 1, Grêmio 3, na Arena Condá. Acho que o Grêmio chegou pouco dentro da nossa área, que era a ideia. No intervalo, a gente tentou sair um pouquinho mais com o Renê, que tem uma cara... Eu acho que o Renê dizia... Eu acho que o Renê dizia...